Esse aqui é um jogo para ser jogado na mesa de bar quando você não tiver nada para fazer. É assim. Primeiro, você coloca dois palitinhos em cima da garrafa. Isso vai ser a base do jogo. Aí, um time ou uma pessoa coloca mais dois palitos. Os palitos têm que ser colocados para fora da boca da garrafa. E aí, para o jogo ficar mais legal, cada fileira de palito vale uma moeda. O outro time coloca mais dois palitos. E é óbvio, quem derrubar, perde e o outro leva todas as moedas. Vamos ver até quanto chega? 50 centavos. 5,75. E acabaram suas moedas. Vou ter que pegar mais moedas. 15,75. 25,25. 25,25. 25,45 ganhou. Quem tivesse ganha jogo. Gostou? Mais... Manual do Mundo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti